É o Luiz Fernandes, a gente vai falar com ele agora, ele que é do site Portal de Prefeitura, toda segunda-feira, tá conversando com a gente aqui. Bom dia, Luiz Fernandes! Bom dia, André Frey, bom dia mais do que do Rio e todos os ouvintes da Rádio Jornal Novas de Paz. O que é que tem de novidade aí de notícia hoje no site Portal de Prefeitura, querido? Vamos lá, então, as notícias do site Portal de Prefeitura. Desta segunda-feira, a gente começa falando sobre o governo, né, que tem aí, que liberou 38,5 milhões para combater o fogo na Amazonas. A iniciativa, ela surgiu logo após ameaças ao acordo entre Mercosul e a União Europeia que está em construção. O governo brasileiro, ele anunciou no sábado as primeiras medidas efetivas para combater os focos de incêndio que consomem a floresta amazônica. O Ministério da Economia apontou, aprovou na noite do último sábado, liberação de 38,5 milhões para o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa, ele tinha feito esse pedido de liberação na sexta-feira. Na parte da economia, a liberação será imediata, procurando atender de forma emergencial o pedido da defesa. E outra notícia é que a arrecadação federal indica a recuperação da economia brasileira. Notícia boa, né? Mesmo com o ritmo da economia mais baixo nos últimos dias, a arrecadação federal indica que a economia está se recuperando de forma gradual e consistente. Para técnicos do Ministério da Economia, o fato de que a arrecadação de julho atingiu o maior nível em oito anos e superou as expectativas das instituições financeiras indica o início de retomada. No mês passado, olha que notícia boa, o governo arrecadou 137,7 bilhões segundo a Receita Federal. Vamos aí então aguardar essa retomada da economia que é bom para todo mundo. Para falar um pouco sobre o cenário político local, infelizmente a notícia não é muito boa. É que a reforma do Teatro do Parque na região metropolitana do Recife, Itaú Pernambucana, ficará para 2020, ao custo de 8 milhões. A Prefeitura do Recife, através do seu gabinete de projetos especiais, publicou na última terça-feira, 4 dias antes do aniversário de 104 anos do Teatro do Parque, o segundo aditivo do contrato firmado para a reforma e ampliação do equipamento, adiando a data de conclusão dos serviços de novembro deste ano para março de 2020. Ano de eleição, né? O complemento contratual também estabelece um novo valor para essa parte da intervenção, que custará agora 8,18 milhões. O valor representa um acréscimo de 46,3% em relação ao custo inicial. Outra notícia é que o PFC vai ter candidato a prefeito do Recife, disse o Renato Antunes, o vereador. Na última sexta, o vereador Renato Antunes, o líder da oposição da Câmara do Recife, afirmou que o Partido Social Cristão participará da disputa pela Prefeitura do Recife. De acordo com o parlamentar, que participou do programa Na Rota da Política, no Facebook do Portal da Prefeitura, ainda não foi definido o nome dentro da sigla. Enquanto isso, hoje na Assembleia Legislativa, o Secretário de Educação do Estado apresentará logo mais, às 10 horas, o relatório dos indicadores educacionais do Estado, que é o que determina a Lei de Responsabilidade Educacional de Pernambuco. A Secretaria de Educação do Estado tem até o mês de agosto de cada ano para apresentar na Assembleia Legislativa esse relatório. Para finalizar nossos destaques desta segunda-feira do Portal da Prefeitura, queremos lembrar que ontem foi o Dia do Soldado, então, desde já, quero parabenizar a todos os saudados pela atuação em defesa da população. Na última sexta-feira, o Comando Militar do Nordeste organizou uma homenagem ao Dia do Soldado, onde realizou a entrega de diversas medalhas, inclusive a do amigo do Exército, o deputado estadual e líder da oposição da Assembleia, o deputado Marco Aurélio, do PRTV. Também participaram da solenidade a deputada estadual Clarissa Técio, do PSC, acompanhada do pastor Júnior Técio, também esteve lá o vereador Renato Antunes e entre outras personalidades civis e militares. Essas e outras notícias, vocês sabem, acompanham no www.portaldeprefeitura.com.br. Ok, meu querido, muito obrigado pela participação aí. Na segunda a gente está de volta aqui de novo, trazendo informações aí do site Portal de Prefeitura. Luiz Fernandes.